O que é que, daquelas pessoas, daquelas pessoas, chamava-se de música séria? Põe o teu amado, amado meu senhor, da Cali Maria. Toda a gente, está apaziguando. Está apaziguando? Em mim eu fico muito apaziguado. Faz um suíço. E se os escórpans? Ah, escórpans, cuidado, escórpans já não estava. Oceano Pacífico. É normal, se eu cantava bem estranho. Quando eu ouvi-lhe cantar bem, tens de dizer, a tua voz não é estranha. Eu também penso sempre uma merda, o gajo está ao meu lado e canta pior do que eu. Isto é em português. Deixa-me-la partir para longe, que tu vais gostar de ir de férias. Estão no caravada. Eu já me lembro, quando eu vi os meus tios, viemos daqui, para a costa da Caparica. O que eu ia ficar? Eu desplou uns 5 horas de escalada a esta nacional, oímbra, onde eu fui fora. Chegávamos na costa da Caparica, já era uns 5 da manhã, 10 de esquina. Chegávamos, montárem as minhas todas. E o filho da fiembra à minha prima. E eu depois lá eu passeiá para a costa da Caparica, onde a minha tia comprava. Obrigado.